Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera, eu trago aqui um vídeo muito da hora que vocês curtem pra caramba. São jogos grátis, exatamente. Trago aqui 3 jogos muito bons, gratuitos para todos no Playstation 4. Pra aqueles aí que compram um PS4 agora, tá sem dinheiro pra comprar um jogo, ou até mesmo já tem e quer jogar alguma coisa nova e também tá sem dinheiro ou sei lá. Ou se quiser mesmo, tanto faz, né? Traga aqui 3 jogos bons pra vocês jogarem de graça. Beleza? Então antes de começar, já vai clicando aqui embaixo no gostei que é muito importante pro canal. E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para serem notificados e bora aqui dar uma conferida nos games. Começando com o primeiro jogo galera, é o jogo Warframe. Exatamente galera, é um dos primeiros jogos inclusive que lançou no Playstation 4 e ele é gratuito pra todo mundo. É um jogo com jogabilidade muito boa, os gráficos são deles também. Deles não, dele né, falando errado aqui. É bem legal também o gráfico, muito bom. Ele é competitivo, né? E galera, é um prato cheio mano. Eu acho que é muito difícil também alguém aí hoje não saber que tem esse jogo de graça, porque ele é bem conhecido. Um dos principais até. Mas pra quem não sabe, ele é de graça. Beleza? Esse é o primeiro da lista. Outro game galera, é o jogo Paladins. Mano, esse jogo ele é muito da hora. Ele lembra bastante o Overwatch. Inclusive eu tenho ele também. Joguei bastante Paladins Online. É muito divertido jogar com os amigos e tal. Muito bacana mesmo. Ele é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa. E em terceira pessoa também, com um multijogador online. Baseado em equipes, pra jogar em equipe. E é muito bom cara, esse jogo aí. Gráficos bem bonitinhos, né? Jogabilidade muito boa. E o jogo foi lançado em 2016, tá certo? Pra quem não conhece ou não sabia, ele é de graça mano. Um prato cheio pra jogar aí. Quando você não tem dinheiro pra comprar um jogo novo. Ou sei lá né. Um jogo muito bom. Compensa. Outro game galera, e último. Esse daqui eu acho que nem todos sabiam que é grátis. Ou que tinha, sei lá. É o jogo DC Universe Online. É um jogo de luta. Muito bacana mesmo. Ele é um MMO. E mano, pra quem curte aí a DC. Ou jogos assim de luta. Vai gostar pra caramba desse jogo aí cara. Muito bom. Beleza? Então galera, são esses três jogos. Se vocês curtiram o vídeo e quiserem que eu trago mais. Tem mais jogos aí. Eu trago pra vocês aqui. Beleza? Então comenta aí embaixo. Não esqueça de clicar no gostei. Pra saber que vocês gostaram do vídeo. Beleza? Então é isso então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me segue no Twitter e no Instagram que tá aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.